Salve amigos e alunos do Corda de Música, estamos aqui em mais uma aula de paneiro, esse instrumento maravilhoso, que daqui a pouquinho vai estar tocando aqui por aí, em vários lugares, acompanhando vários artistas, não é isso? Vamos dar continuidade a isso. Bom, na aula passada, nós estudamos a colcheia e a semínima na outra aula, então nós já temos semínima e colcheia. Na aula passada, nós começamos a misturar isso tudo, não é isso? De acordo com os golpes e com o nosso Godofredo em 80 bpm, já peguei um andamento um pouquinho mais acelerado. Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Nessa aula, eu preparei alguns exercícios baseados no diálogo que a gente já sabe fazer, porém, vamos trabalhar com 60 bpm, mais lento, e depois com 80 bpm, que é o que nós fizemos, e depois com 100 bpm, que é um pouquinho mais rápido, né? Então, esses exercícios nós vamos fazer semínima ainda em colcheia e cada exercício em três andamentos. Essa aula vai ser assim, nós vamos tocar junto isso aí, né? Então, eu vou falando dos andamentos aqui, para você poder ajustar o seu metrônomo aí, não é isso? Então, olha só, como exercício de número 13, eu tenho o polegar em semínima, tá bom? Nesses três andamentos. Então, eu vou fazer polegar, dois compassos, vamos estipular quatro compassos, tá bom? De polegar, depois quatro compassos de ponta, depois quatro compassos de mão, tá bom? Só em semínima, porém, trabalhando com os três andamentos. Então, o primeiro vai ser em 60 bpm. Ajustou o metrônomo, nosso Godofredo, e vamos ver. Repara que é bem mais lento, né? Um, dois, um, dois, um. Quatro compassos. Esse vai ser o exercício de número 13. Você vai acompanhar na partitura aí, eu vou fazer ele mais uma vez. Um, dois, sempre contando os compassos antes, para começar. Ótimo. Para que servem esses exercícios lentinhos? Para a gente melhorar a postura, olhar para onde eu sou cano no pandeiro, corrigir esse tipo de pegada, de golpe, as técnicas, né? Daqui a pouquinho a gente vai mandar tudo mais rápido, que vai ficando mais difícil de fazer. Então, já fizemos, então, o polegar em 60. Vamos para o 80. 80, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e... Quatro compassos. Mais uma vez. Beleza? Ótimo. E aí, para 100 BPM. 100 BPM. Bem mais rapidinho. 1, 2, 1, 2. Mais uma. Ótimo. E aí, voltei para 60 BPM. Vou fazer agora com a ponta dos dedos, né? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Quatro compassos. Mais uma vez, acompanha o vídeo. 1, 2. 1, 2. Ótimo. Muito bem. Agora, ajusta lá o metrônomo. 80 BPM. 80 BPM. Vamos lá. Ponto ainda dos dedos, semínimo. 4, 3. 1, 2. 2, 3. 4, 3. 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Maravilha! E aí então, agora ajusta o metrônomo, 80 BPM. Pontos dos dedos. Ainda está tudo isso incluso no mesmo exercício, 0, 13. 1, 2, 1, 2. Então agora em 100 BPMs, ponta dos dedos. Repare que todas essas variações de andamento estão tudo no mesmo exercício, 0, 13. Ponta dos dedos, 1, 2. 1, 2. Quatro com par, semínimo. Maravilha! Agora então, terminando esse décimo terceiro exercício, 60 BPM. Parte posterior da mão. 2, 1, 2, 1. Mais uma vez. 1, 2, 1. Maravilha! Segundo estágio, 80 BPM. Ajusta o seu metrônomo aí e vamos nessa. Juntinho, hein? Essa aula de hoje é para a gente tocar juntos. 1, 2, 1, 2. Mais uma vez. Parte posterior da mão. 80 BPMs. E semínima. Quatro compassos. 1, 2. 1, 2. E... Maravilha! E aí, vou para 100 BPM. Parte posterior da mão ainda, tá? 1, 2, 1, 2. Mais uma vez. 1, 2, 1. Beleza! Assim, então, a gente termina o décimo terceiro exercício. E aí, vou para 100 BPM.